Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode vir meu pouco com pisca em golvagalume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode vir meu pouco com pisca em golvagalume Se você quer que eu te chamo de cachorra Se você quer que eu te chamo de piranha Se você quer que eu te banque a noite toda É só você fazer tchurururu na cama tchurururu Chuchururururu Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode vir meu pouco com pisca em golvagalume Ela é piranha, mas não assume Ela é cachorra, mas não assume Não pode vir meu pouco com pisca em golvagalume Se você quer que eu te chamo de cachorra Se você quer que eu te chamo de piranha Se você quer que eu te banque a noite toda É só você fazer tchurururu na cama Tchurururu Chururururururu Chururururururu Churururururu Vai, mole Vai, mole Amém.